Salve, salve, galerinha! O que você fala? O Carlos Andoalê na área, novamente, pra você! E Juliana, te ganho juntos mais uma vez com vocês em São Tomé das Letras. E o nosso destino hoje é o Complexo Garganta do Diabo. É isso aí, galerinha. Me falaram aqui que tem quatro locais incríveis pra gente visitar. Vamos nessa? Ó, galera, só uma coisa rapidinho. A gente tá estreando meio que o acesso novo, porque é recente. Então vamos conhecer com a gente, galera? Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Galerinha, olha aqui, ó. A gente chegou na primeira paradinha do Complexo. Essa é a cachoeira que dá o nome do Complexo, que é a Garganta do Diabo. Olha a formação dela, galera. Ela cai meio de lado e parece uma garganta mesmo. Não sei se dá pra perceber agora gravando, mas nos vídeos que viu. Mas nos vídeos que viu, dá pra ver nitidamente. E a gente vai continuar a nossa caminhada e vamos com a gente, galera. É isso aí. Bora lá, então? Bora lá? Galera, olha aí, ó. Galera, olha aí, ó. Aqui, 20 metros, chegamos nessa outra pequena queda d'água. Essa cachoeira aqui é a gargantinha, né? Eu não tô vendo acesso nenhum. Talvez por baixo, mas também a gente não tá vendo ninguém na queda. O que indica que não tem acesso mesmo, né, meu amor? É, isso aí. É uma queda, né? Que faz parte do Complexo, eu acredito, mas para a contemplação mesmo, viu, galera? Agora a gente vai pro nosso poço, amor? Vamos lá para o nosso poço agora, o poço dos namorados. Até já. Tchau, tchau. E aí, galera? Olha aqui, ó. Chegamos no terceiro ponto aqui do Complexo Garganta do Diabo, galera. Esse aqui, parece, pelo que falaram, é o melhor lugar para nada mesmo. Tem um postinho gostosinho, veladinho como tudo. Mas muito delícia, é onde a maioria das pessoas param mesmo. É, é isso aí, galera. É o poço dos namorados, galera. É isso aí. A gente vai agora, né, dar uma curtidinha. E depois a gente vai seguir trilha abaixo aí para a gente ir para o nosso quarto ponto. Continua acompanhando a gente. Vamos, galera? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, olha aí, ó. Chegamos aqui nessa que acha ser a última parte aqui do Complexo, galera. Então, galera, a gente está na Cachoeira da Escada. Confesso para você que eu fiquei com vontade de descer. Tem até gente lá embaixo. Daqui de cima dá para ver que é um poço rasinho, muito lindo. Só que para o nosso preparo a descida não deu. A mata muito fechada. É isso aí, galera. Então, a mata estava bem fechada, né? Então, a gente parou aqui nessa parte aqui de cima. Mas aqui também é muito legal, galera. Tem os pocinhos ali, ó. Parece uma continuação do poço ali dos namorados, galera. Meu, show de bola. Esse complexo é muito show de bola, galera. O poço do namorado, ele tem tipo uma cachoeira escorregador. E de todos que a gente passou, é o melhor para banho. Inclusive, né, galera? É onde a galera mais para. Estava bem cheio, estava bem lotado. O pessoal traz um pulo, leva um pulo lá. Meu, tem que dar um trampo para descer aquela escada toda com pulo. Mas está valendo, né, galera? Foi para você se divertir. O do gargantinha que a gente passou, a gente viu que tinha acesso também. Mas não tinha poço. E a gente olhasse para contemplar, a gente contemplou daqui de cima, né, meu amor? É, é isso aí, galera. Então, olha aqui, ó. Passando uma tarde gostosa aqui em São Tomé das Letras. Complexo Garganta do Diabo, galera. E olha, galera. Uma dica para vocês. Se estiver chovendo, não venha. Porque a primeira descida, quando você chega no rio, é muito, muito íngreme. Está seco e está escorregando. Imagina isso em dia de chuva. É, é isso aí, galera. São aí os R$10,00 por pessoa mais bem pagos que eu fiz, viu, galera? Porque é muito som de bola aqui, viu? Dá para aproveitar muito. É muito gostoso. Várias quedas, a natureza, a alma voltando para o corpo. Gente, é sensacional. É muito mística divino. É, é isso aí, galera. Então, mais uma dica aqui do Casal Trip 360 para vocês aí. Galera, curtam, aproveitem, venham para cá, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like. E vamos ficar com o barulhinho da cachoeira. E vamos nessa, maluco!